Ex-BBB Jonas Sousba exibe corpo sarado e quase mostra demais. Acompanhe isso aqui no canal Olhe o Boy, logo após a vinheta. O ex-BBB Jonas Sousba resolveu quebrar a web com uma nova postagem em suas redes sociais. Na coletânea de imagens, o gato exibiu seu corpo sarado e trincado. Em um dos registros, quase mostrou demais ao surgir sem camisa e com as calças abaixadas. Na legenda da postagem, o gato perguntou aos seus fãs, será que Platino de novo? Ao se depararem com a bela sequência de imagens, seus fãs e admiradores o elogiaram. Você fica lindo de todo jeito, homem, respondeu uma seguidora. O gaúcho mais lindo do mundo. Disparou outra fã. Esse homem ainda me causará um infarto, brincou outra admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Jonas Sousba e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!